Olá pessoal, todo mundo quietinho em casa, né? Olha só, vamos fazer junto comigo hoje um pudim? Nossa, uma sobremesa maravilhosa de cremogema de morango, olha só isso! Bem, o que eu fiz? Vou usar essa forma, já caramelizei aqui, só com a margarina, certo? Vou usar um ovo cremogema, depois vou falar as medidas, vou usar o açúcar mascavo, olha aqui meus morangos, que delícia, né? Vou usar aqui, olha, leite condensado, aqui pra fazer minha medição, né? E o liquidificador, e claro, uma vasilha pra depois eu levar ao fogo. Vamos lá então? Olha aqui, a medição, não dá pra ver, né? Mas aqui tem 250, tá? De leite, ó, vou colocar aqui no liquidificador. E aqui, de leite condensado, ó, tem 395. Então eu vou colocar tudo. Bem, depois vou raspar aqui com a colher, não é? E já mostro. Sim, já vou colocar então essa quantidade picada aqui de morango. Pronto, pra adiantar. Essa daqui, olha, é uma colher bem cheia de açúcar mascavo. No liquidificador. Um ovo com clara no liquidificador. E aqui eu vou colocar, gente, olha, uma pitadinha de sal. Que tudo eu gosto de colocar sal. Agora então, tampando e fazendo aquele barulhinho. Vamos misturar tudo. Vou colocar sete colheres de cremogema. Depois que eu bati bem, né, os outros ingredientes, vou colocar sete colheres agora de cremogema. Tem que deixar agora, olha, misturar bem, né, com as sete colheres de sopa de cremogema. Pra adiantar, o que que eu vou fazer? Já fiz aqui o meu melado. Eu coloquei três colheres e meia de açúcar, tá? Olha lá. Olha aí. Agora no meu recipiente, no fogo, né, já liguei o fogo. Vou colocar aqui todo o meu material bem misturado. Esse pudim, gente, é uma delícia. Depois do almoço, da janta, pra uma visita, que chegar em casa, é fácil de fazer, prático. Vocês viram? Não leva quase ingredientes. Pronto. Agora eu vou ficar mexendo aqui até dar uma consistência. Aí eu vou mostrar pra vocês. Mas olha a cor, que linda. Pronto. Agora, vamos lá. Colocar todo o meu recipiente, né? Aqui. Vou pegar até com a colher e já mostro pra vocês o final. Prontinho. Coloquei aqui. Agora eu vou deixar esfriar. Pra depois colocar na geladeira. Olha só. Tá desse jeito, conta do morango, né? Então, agora já esfriou um pouco fora. O que que eu vou fazer, ó? Vou revestir aqui com papel alumínio, tá? E vou colocar na geladeira. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.